Olá fazendeiro, olá fazendeira, seja bem-vindo ao canal Raidei Vários, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, seja lá o horário que você aparecer por aqui. Se for novo ou nova no canal, clica no botãozinho embaixo escrito se inscreva, clica no sininho, clica na primeira opção para ativar todas as notificações. Se for iniciante no jogo, dá uma passadinha na playlist do canal, tem vídeos muito bons para vocês. Vai lá e depois me fala, viu? E já mete o dedão no like, deixa aquele joinha para fortalecer, já comenta nesse vídeo. E vamos ajeitar o canto aqui para deitar e fazer os trabalhos. Suporte nem me respondeu ali, né? Se quiser saber o motivo, assista o vídeo que foi feito ontem à noite. E vamos dar sequência nos trabalhos. Gente, meu foco aqui é, primeiro, eu desativo essa corrida ou não? É, primeiro já vamos pegar os brindes, né gente? Vou coletar esse negócio aqui logo. E vou procurar o baú na fazenda aqui para me abrir. Ó, três valinhos, amo vales verdes. Eu acho que já tem alguma coisa que eu posso estar pegando com vale, hein? Será? Será que tem? Deixa eu dar uma olhada nos meus animais aqui. Esse aqui é 36, aquele ali eu sei que não dá. Esses aqui nenhum dá. Olha esse cavalo, hein? Será que dá para pegar esse cavalo? Gente, esse coelho, eu acho que dá para pegar esse coelho, hein? Eu vou tentar pegar esse cavalo. O cavalo... As casas estão cheias? É isso mesmo, produção? E aí? Eu vou pegar o coelho porque eu não preciso... Isso aqui, acho que eu não vou ter vale. Está cheio também? Não acredito. Está tudo cheio? Eita, lasqueira. Lotou foi tudo, eu vou ter que pegar a casinha. Então, para mim pegar o cavalo, eu vou ter que ter certeza que eu posso pegar ele. Para pegar o cavalo, eu preciso de... Eu acho que eu não tenho 10 roxo. Eu não tenho 10 roxo. O coelhinho, deixa eu ver o coelho. Eu preciso do coelho... 6 azul, 24 verde. 6 azul, 24 verde. Está lindo, maravilhoso. Então, vamos pegar mais uma casinha do coelho, né? Gente, a casinha do coelho são 20 mil moedinhas? Eita, lasqueira. Esse feio aqui? Gente, eu não acredito na coisa dessa. Eu gastei dinheiro à toa. Ah, não. Eu peguei o coelhinho ali. Lá se for meus vales. Mas o coelhinho, eu estou com ele. E o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar as coisas da corrida. E aí, pessoal? Será que tem alguém assistindo e querendo saber o que será que eu vou pegar aqui na corrida? Gente, eu fiquei em quinto. É isso mesmo? Por que eu fiquei em quinto? Vamos aqui. Vamos ver o que eu pego. O que eu marco, né? Você, você... E... E você? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou rearranjar as ferraduras, gente. Sim! Eu vou gastar aqueles 5 diamantes e vou rearranjar. Ou não? Eu acho que eu vou gastar 5 diamantes e vou rearranjar as ferraduras. Eu vou segurar esse aqui, ó. Vamos lá? Rearranjei. Será que veio algo bom? Vamos ver. O vale roxo tem falta. Isso aqui é muito bom. Me veio 2 diamantes. Vou pegar esse vale roxo. Esse vale aqui. Esse vale também. Isso daqui. Essa picareta. Os 5 potes de mel. A picareta. Os 3 queijos. A cereja. O queijo. E é isso aí, pessoal. Viram aí? Pois é. Eu pensei, gente. Eu pensei em estar... Em estar marcando os diamantes e segurar os diamantes. Mas como eu tinha 3 diamantes ali, eu não fiz isso não. E olha só que beleza. Veio 2 autorizações. Coisa linda, né? Vamos pegar. Olha que tanto de coisa. Eu permaneci na mesma liga. Está ótimo. Eu não quero subir de liga. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Gente, agora meu foco vai ser... Aqui, olha. O vale. Meu foco será o vale. Eu vou tentar correr, né? Fazer esses negócios aqui. Para eu poder conseguir... Atingir a minha quantidade de ficha que eu preciso. Então eu vou ter que fazer. Alimentar animais. Vamos alimentar todos os animais ali. Essas rações aqui ficou meio errado. Vamos alimentar os animais. Aqui está alimentado. Aqui está alimentado. Vamos alimentar os porcos. Eu vou na outra fazenda, gente. Buscar essa ração aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou buscar a ração de ovelha na minha outra fazenda. Linda e maravilhosa. O meu foco vai ser até eu concluir aquela... Aquela... Nossa. 4. Coisa linda. O meu foco vai ser até eu concluir aquelas fichas ali, gente. Eu tenho pouco tempo para me concluir. Então eu vou ter que pegar um foco forte, potente. E a batalha. Eu preciso de 10 rações de ovelha. Eu não tenho ração de ovelha. É isso? 1, 2, 3, 4. Meu trigo acabou. Vamos plantar trigo. Prontinho. Colocar 10 rações de ovelha aqui. Pronto. E vamos lá de novo. Dar sequência no nosso trabalho. Deixa eu ir na cidade aqui. Abrir os barros aqui logo, gente. Para o menos esquecer. Abrir não, né? Tentar. Opa. Beleza. Vamos tirar esse negocinho aqui logo. Ver se a gente ganha uns dinheiro. Dinheiro. É. Não ganhei dinheiro não, mas o anelzinho. Diamante. Custam as moedinhas até boas? Não dá para reclamar? Cuidar dos porcos. Pronto. Maravilha. Olha aqueles bichos com fome ali, gente. Me dá quase uma angústia. Deixa eu cuidar deles aqui logo. Deixa eu cuidar deles aqui. Pronto. Pronto. Todo mundo cuidadinho. Vamos cuidar dos nossos animalas. Vamos continuar. Será possível que não vai completar nenhum giro? Ô produção, ajuda aí. Aqui falta uma cocota para alimentar pronto. Aqui também falta para colher e coletar. Coletar e alimentar. Não deu. Não rendeu nem um giro. Gente, não rendeu nem um girinho. Nem para fazer remédio. Vamos aqui de novo. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui para conseguir mais giro. Plantar índigo. Cara, plantar índigo vai ser maravilhoso, viu? Plantar índigo vai ser tudo. Porque índigo tem bastante na revista. Vamos procurar índigo na revista para comprar. Aquela pimenta estava tentadora, mas... Eu sinto muito. No espaço aqui eu tenho que comprar o índigo. Deixa eu ir na outra fazenda ali, ver se eu consigo encontrar. Índigo para comprar. Nem sei quantos que eu preciso, mas eu acho que 30 fecha ali. Olha aqui. 10 20 Nem sei se eu vou ter espaço. 30 Eu podia comprar mais 10, né gente? Só para ter certeza. Prontinho. Vamos colocar na banca aqui. 10 20 30 40 Maravilha. Vamos pegar ali. 10 20 30 40 Aita, o silo encheu. Agora lascou-se tudo. Vamos pegar aquele restante lá. Vamos plantar mais. Prontinho. Vamos ver quantos giros a gente conseguiu aqui. 2 giros. 8 8 Maravilha. Vamos dar mais um giro. 9 9 9 9 9 9 Obrigado. Thank you very much. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Encher caixa de barco. Deixa eu ver se eu encontro lá na revista para comprar. Não tem. É, eu não consigo encher nada daquilo. Deixa eu ver na minha outra fazendinha ali se tem como eu encher alguma caixa de barco. É, está meio complexo. Vou mandar você embora. Fazer o... E vamos voltar aqui, né gente? Vamos voltar aqui. Vamos dirigir. Eu preciso diariamente, no mínimo, 40 de cada aqui. 40 de cada? Por dia! Então vamos lá, né? Já vamos começar aqui os trabalhos. Gente, eu não tenho panqueca, gente. Perdi o trabalho. Índico, eu sei que eu tenho. Morango, eu sei que eu tenho. Leite de cabra, eu sei que eu tenho. Batata e bacon, eu tenho certeza que eu tenho. Café, se eu não tiver, eu colho. Ovos, eu sei que eu tenho. Vamos dirigir, gente. Vamos dirigir, meu povo. Vamos dirigir, minha pova. Fiquei enganado aqui. Que tal ganhar umas gasolininhas aqui? Vai que cola, né? Vamos lá. Tem, é nada. Vamos ver o que eu tenho aqui. 10 verdes. Vamos ver essa casinha aqui. E agora? O que poderá nos defender? Biscoito, eu não vou inventar, porque eu sei que eu não tenho. Eu vou dirigir pra cá, ó. Pra esse lado. Nossa senhora, eu já passei por aqui. Que mancada, viu? Que mancada que eu acabei de dar agora. É o seguinte, eu tenho pouca gasolina ali. Eu vou parar de andar, vou tirar um print aqui pra mim ver o que que eu fiz. E... Deixa eu ver minhas caixas no barco aqui. E vou produzir esse bolinho? Não, não vou produzir não, porque não vai dar tempo. Eu plantei o indigo. Daqui a duas horas eu vou fazer outro vídeo, porque eu vou entrar pra colher e plantar mais índigo. Então é isso, pessoal. É isso. E agora, o que que eu vou fazer? Essas rações aqui eu vou ter que fazer na outra fazenda. 3, 6, 9, 12, 15. 3. Ração de porca ali eu já completei. Então vamos plantar mais. Calma aí, gente. Só que é o seguinte. O negócio aqui tá feio. Não tá bonito não. 3, 6, 9, 12. Mais tarde, daqui a umas duas horas, tal... Talvez eu entre aqui, né? Pra mim ver o que que eu posso fazer aqui. Pra mim dar mais um giro. Deixa eu ver. Já tem 37 adiantado. 37 são 63. Se eu plantar mais... Se eu plantar mais uma remessa de indigo, eu tenho 72 arados. 72 arados. É, vai dar, porque eu vou coletar uns bichinhos aqui também. Então eu acho que eu vou conseguir tá completando... Mais algum giro. E deixa eu colocar aquilo ali pra fazer. Então eu vou colocar um alarme, beleza, gente? Daqui a duas horas eu vou tá voltando aqui de novo. E vamos estourar a mina aqui. Porque eu preciso fazer... Colocar esses fugidores. No mínimo eles pra funcionar, né? Eu não vou tá fazendo muita coisa aqui. Eu vou colocar pelo menos um pão pra fazer. Mais tarde eu tenho que plantar o milho. Deixa eu colocar isso aqui pra fazer, pra não ficar parado de tudo. Vamos colocar isso aqui pra trabalhar também, pra não ficar totalmente parado. A área de pesca aqui hoje eu não vou precisar movimentar. Vamos colocar pra funcionar. Isso aqui demora três horas. É. Esse aqui tá ótimo. Um. Dois. Deu ruim? Cara, eu só tenho dois espaços, velho. Ah não, agora foi. Você tá doido? Eu tava gelado aqui já. Nossa, dezenove horas. Não jogo mais nenhum aqui. Mas dezenove horas vai ser amanhã, né, gente? Então eu posso jogar. Que aí amanhã eu já vou ter novos objetivos. E talvez tenha a área de pesca. Então, é isso. Como diz a criatória ali, é isso. Vamos colocar isso aqui pra fazer. Vamos usar esse negócio aqui pra fazer. Vixe, não tem mais. Acabou. Você, você. Você e você. Você e você. Você. Vamos estourar de novo. Agora ver se completa aqui. Completou. Pronto. Lindo e maravilhoso. Um. Dois. E vamos coletar isso aqui pra ver se fica no ponto de... De ajuda. Ficou. Salve aí, calado. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos aqui. Deixa eu ver o que tem aqui pra me pedir aqui. Não tem nada de bom. Vamos ver em você. Nossa, gente. Tratou, hein? Vocês estão vendo aí? Tem um tratorzão ali pra pedir. Por que eu pedi ajuda aqui mesmo? Boa sorte. Eu vou ter que ajudar alguém pra mim ver se eu consigo ganhar aquele trator, né? Eu vou ter que tentar ganhar aquele trator ali. Eu não tenho pizza. E eu também não tenho pizza. Eu acho que eu vou tentar ver se eu consigo ajudar a minha fazenda aqui pra mim conseguir as cartinhas. Essas aqui, se eu não me engano, são pra ajuda. Acertei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto. Deixa eu alimentar esse bichinho aqui que tá com fome. Gente, hoje é a noite. Hoje é a noite. Mais cinco diamantes pra nós. Coisa linda. Já tenho noventa e duas conquistas. Hoje, a noite, eu vou tentar ganhar o trator, viu, gente? Não se esqueça. É hoje. É hoje. Hoje é hoje. Olha aí, ó. O objetivo de hoje. Vou ter que printar aqui pra postar ali também. Falta três vales. Eita, lasqueira. Será que vai vir o trator, hein, gente? Nossa senhora. Tô emocionado aqui, gente. É bem complexo, né? É todo dia que aparece esse tratorzal aí pra gente tentar ele. E vocês aí? Gostam do trator? Comenta aí. Então, gente, meu objetivo maior aqui no jogo hoje era... Esse leite de cabra, eu não uso pra nada, então vou colocar ele aqui pra fazer queijo. O meu objetivo de hoje é o meu objetivo de hoje é que eu tô focado aqui, ó, no vale. Tô focado no vale, beleza? Porque eu quero conseguir aquelas fichas ali pra recuperar as fichas que eu gastei. Falta mil e vinte e nove de uma. Falta mil e trinta e sete de outra. E falta mil e doze de outra. Na verdade, cento e doze. Cento e trinta e sete. E cento e vinte e oito. Vinte e nove. E é isso, pessoal. Aqui tá cuidadinho, né? O que eu tinha que fazer aqui já foi feito. Tá lindo, tá maravilhoso. Tá tudo cuidadinho. Vê como é que ficou meu celeiro. Tô com quatrocentos e sessenta. Vamos partir pra nossa fazenda. Socorro! Socorro, socorro. Vou olhar a Eragorrinha. O seu pai não tá em casa. Não tá não. E sua mãe? Não tá não. O que você quer? Troca o meu bujão. Quer conhecer a música aí? É, o pessoal que é mais novo aí, consequentemente, não deve conhecer. Esse aqui tá pronto. Doze, treze, oito. Vamos plantar muita cana aqui. É, plantar cana é o que eu quero, né? Mas o espaço aqui não tá ajudando muito, não. Ó, e agora? Quem poderá nos defender? Ah, o bicho, o celeiro tá bem cheio. E lotou tudo. E deu ruim. Vamos plantar cana. Coloca a xarope pra fazer. Pronto. As vacas estão cuidadas, lindas e maravilhosas. Milho tem bastante. Cenor tem bastante. Vamos plantar mais cana e você, fiz uma missão aqui, parafuso. Prontinho. Vê como é que eu tô aqui. Eu preciso passar algumas coisas pra outra fazenda. Vamos passar essa ração. O serrote e o material de mina. E já vamos buscar, para desocupar nossos passamentos. Pronto. O suporte me respondeu. O suporte me respondeu ali, gente. Deixa eu sair daqui. Na verdade, não foi o suporte. Não foi o suporte que me respondeu. É, eu já passei na área de pesca. Eu acho que o que eu tinha que fazer aqui já foi feito. Isso que eu coloquei pra funcionar. Isso aqui só depois. Isso aqui tá lindo e maravilhoso. Gente, já passei na outra fazendinha já, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou assistir os vídeos aqui. Ver se eu ganho alguma coisa bacana. E vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu tirar o áudio aqui, pra não atrapalhar. Enquanto isso, eu vou me hidratar. Porque aqui tá muito calor. Deixa eu tomar uma água aqui. Água molhada. Ah, que preguiça, gente. E eu tenho que colocar um alarme, porque daqui a duas horas, gente, eu tenho que entrar de novo, pra mim coletar esse indigo, meter ele na banca, vender, e eu vou ter que fazer o vídeo também. Vou fazer o vídeo entrando, fazendo esse trabalho. E aí eu vou conseguir mais um giro. E eu acho que vai ser o último giro também que eu vou conseguir, porque... Gente, pra ganhar mais de 100 giro, é muita coisa. E eu tenho poucos arados. Um exemplo, se eu tivesse muito arado, muito mesmo, uns 150, adiantaria bastante, né? Mas... O próximo arremesso ali, se eu não me engano, vai ser 200. E eu que esse pouquinho não tenho nem 100 arado, eu tenho que plantar indigo trocentas vezes pra conseguir. E pra mim conseguir o 100 ali, até que tá fácil. Pra mim conseguir o 100 ali, tá moleza. Agora, mais do que isso, já é bem complexo. Mas nesses dias que faltam ali, eu vou lutar pra me conseguir conquistar. E acho que meus movimentos e cálculos são bem precisos. Meu caminhão só não pode quebrar muito, né? Eu precisaria, no mínimo, de... Deixa eu ver aqui. Eu tenho 4 dias, eu preciso de 50. Eu preciso de um pouquinho até bom, né, gente? Pra me conseguir encostar ali. É uma tarefa... Quase calculada. E sem contar que... Sem margem de erro de pensar no caminho quebrar. Mas vamos lá. Vai dar certo. Dois serrotes. Falta mais dois vídeos pra terminar. Falta somente mais dois vídeos. Já são 10 horas e 22 minutos agora. Acordei tarde, cansado. Tá quase acabando. Quase terminando. Falta pouco. Falta poquito. Poquito, poquito. Cinco, quatro. Três, dois, zero. Mais dois serrotes. E é isso, pessoal. Abraço pra vocês. Quem não deixou aquele joinha pra fortalecer aí, ainda dá tempo, beleza? Se eu sair dessa revista, eu não posso gastar. Eu estou probe de dinheiro. Quebrado, jogado, largado. Então, não posso nem mexer. Não posso nem me dar o prazer de ficar gastando moeda, não. Eu preciso economizar. E deixa eu ver aqui. Uma hora e 42 minutos. Vou colocar um alarme ali. Porque daqui a esse tempo aqui, eu preciso entrar pra colher isso daqui. E jogar na banca. Deixa eu ver como é que eu estou de espaço no cílio aqui. 469. Eu tenho espaço bom pra colher. E é isso. Até daqui a pouco. Fui!